A União Europeia tem deixado a Europa. Ele comprou o de 999, né? O meu comprei na promoção. E também se alinhou com as pessoas para testar os missões balísticas. Eu estou vendo o vídeo inicial. Eu estou vendo o vídeo inicial. Calypso Mídia apresenta Alímbica Entertainment Production. Alímbica Entertainment Production. Queridos Trópicos, Obrigado a mim, Trópico é um indisputado paradis. Mas, os valores do nosso paradis estão agora sendo afetados. Afetados por populistas e as pessoas mortas. Eu, El Presidente, vou evitar isso. Eu aceito a nominação para outra turno presidencial. Eu vou fazer o Trópico ainda maior, ainda maior, e ainda melhor. Eita! Olha, Emma! Em vez de paredes, eu vou construir paredes. Trabalhando as islãs tropicas e as pessoas juntas, em vez de separá-las. Aí! Toma a ponte! No meio de transporte, vai oferecer grandes oportunidades de exchange para você e nossos visitantes. Toma a ponte! Eita porra! Eu vou trazer diversidade, cultura, e os maravilhosos do mundo para o Trópico, para que todas as outras nações nos olhem com envio. Nossa! 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 Vem para ele, presidente! Vem para o Trópico 6! Ou ele! Vem para o Trópico 6! Ou ele! Caramba! Vi a introdução aqui, hein! Boa! Você gostaria de fazer um referência para determinar as quais são a configuração? Não! Eu determino! É bom, hein! Só pela customização! Deixa eu ver! Eu estou na customização agora! É, você sabia? Quando o Criança Fidel Castro mandou uma carta de parabenizando o presidente Roosevelt por sua eleição. F. Bem-vindo, presidente! Antes de que você... Nossa, cara! Se apresente aos seus orgulhosos cidadãos da nação... Vocês já se... Já se customizaram? Eu estou na customização aqui! Masculino, tipo étnico... Latino, asiático, caucasiano, afrocarimbenho... É latino, né? Caramba! É... Opa! Ô, BT! Ô, BT! É, homem de negócio... Caralho! Pirata! Faraó! Vestimento acadêmico! Imperador Romano! Ano 70! Nossa! Mafioso! Ou a pouco eu tenho certeza que vai de mafioso! O BT eu tenho certeza que vai com isso daqui! Cara! Faraó! Alexandre o Grande! Alexandre o Grande faraó, né? Alexandre o Grande era romano ou era faraó? Imperadora! Imperadora Alexandre o Grande, né? Imperador! Não dá, não dá, ó! Não... Não tem... Não tenha nenhuma leição dentro dos 20 anos! Deve fazer uma customização da hora aqui! Não dá! É da hora mesmo! É da hora mesmo! Só porque ela é customização do tempo, eu tenho que boa... Só porque ela é controlização do tempo... Militar mesmo? Padrão? Cara Eu acho que eu vou dos anos 70, né? Caramba, velho Setentão Cor da roupa Cara, vou meter Verde e amarelo Verde e amarelo Caramba, aí eu vou parecer o véio da van, mano Aí vai ficar, porra, aí o bagulho vai ficar louco, velho Melhor Nossa É o colecionador compulsivo O coração mole Caralho, velho O véio da van Mas será que dá, velho? Será que dá pra meter O véio da van Agora Tem que ser Agora vai, né, velho? Agora vai, velho Agora vai, velho Pô, sem aqui A cor principal vai ser verde E amarelo Não é isso? É assim, não é? É assim agora, né? Sustenta Agora vai ter que ser, velho Olha É assim, né? A gravata amarela não tem opção, velho Não tem opção, velho Calma aqui, ó Chapéu Nenhum chapéu Ele vai ter que ser careca, velho Ele vai ter que ser careca Será que vai dar? Eu vou morrer, velho Pera aí, pera aí Alô Muchacho Como é que é o esquema aí? Cês tão fodido É, bicho Ele tá pegando aí, velho Cara Não, eu já vou começar Com o óculos, né? Com o óculos Com o óculos, né? O motóculo O monóculo Ué Olha Ué, eu já tô aliado aqui O Gal já fez o peito ruim, já? Eu sou criativo, bicho Olha Ai, velho Tá Beleza É isso, né? Sem o óculos Sem o óculos, velho Porra, velho Assim? Assim? Cara, o óculos não tá ruim, não, velho Aqui eu fiz, hein? O afiador Mano, ele precisa ser meio Bad guy, velho Com o óculos aviador Com o óculos aviador Beleza Traços Meio que normal Caramba, é muita coisa Você dominou a arte de não se destacar na multidão E transformou o ato de ser medilfe Agora eu tive que customizar meu castelo, velho É, cara Ele é carismático Aumenta a posição de cada facção em dois Tem que não conseguir botar Ele é carismático Ele é colecionador Tem que ter uns mais conquistas Demolição custa 100 O custo de objeto É, peraí Pô, você não sei onde botar a minha câmera Peraí Vou botar aqui a princípio, né? É, demolição Custa 100 O custo de objeto de decoração diminui em 10% Você nega ser obsessivo Já que isso indica um impulso inteiramente irracional Pelo contrário, você tem razões excelentes para nunca jogar nada fora Coração mole Você não pode emitir ações de cidadãos mortais ou encerrar Não, isso aqui não é Corrupto Corrupto é corrupto Não dá pra tirar Gênio da percepção espacial Anos reorganizando a sua geladeira Beleza, tô pronto Para manter o perfeito mosaico de ovos presunto Lidera um poderoso Bora, né? Eu tô terminando de... Você botou os traços, tudo? Vocês botaram o traço? Botei Caramba Acabei de acabar Gênio da... Anos, senhor Aumenta o estoque em todos os exercícios e a capacidade de carregamento de todos os caminhos É esse aqui É esse aqui Ué, não... É isso, velho Ué, eu só posso escolher um? Polimia Oi Você não tem um aliado aí? É Aumenta a aprovação de todos os cidadãos que têm atração sexual É isso, dentro da época de polícia Não Só pode escolher um traço? É É, mano, no começo é duro, velho Nossa É Eu tava em dúvida aqui entre... A grande posição pro... Dedutor, né? Nossa, velho Bora, 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 bora Eu vou botar gênio da percepção espacial Não sei Vou deixar pro... Caramba De vocês tem DLC, tem tudo? Não Eu peguei, eu tinha um 99 Eu peguei um na promoção, sem conto, velho Como assim? Como assim? Comprei na... O cara do chat veio e falou assim, ó Compra na tal de um site, BT Que eles te dão código pra você colocar na Steam Aí paguei 79 reais De ter... Coloquei o código na Steam e GG Falando Que isso? Fala do chat, né? Isso aqui, né? Sim, mas eu não tenho... Falou que eu não tenho o Havaiano aqui, velho Falaram pra eu pôr o Havaiano, eu não tenho Tudo branco, igual a Havan Não, mas tá de boa, galera Eu tava lendo sim Que vocês estavam falando que em tal lugar era mais barato, velho Só que tá de boa, mano Comprei na Steam mesmo, velho Tem site que tem de graça, Pocão É, tem site que tem de graça Da Epic Piratebay.com Torrent.com Bom, velho Eu vou dar uma olhada num tutorial aqui Ô, não, não, não Ih Nossa ideia, meu irmão Você quer ser de uma de customização? Tá brincando, né, Pocão? A Pocão já tá no detonado Durante o jogo, velho É, é novo jogo? É multiplayer, acho, né? Nem ter Multiplayer Multiplayer E cria aí, Gal Criar jogo lá Caraca, mano Eu abri o tutorial aqui O cara tá falando que é um jogo complexo Ah, a estátua não dá, velho A estátua não dá, velho Por isso que eu não tinha colocado A estátua é Ou é DLC ou não dá Será que o chat vai jogar também? Porque eu não tenho que falar que é complexo É, é Missões, sandbox ou tutorial? Não, vai multiplayer primeiro, eu acho Ah, multiplayer Beleza Ué, tá Ah, aqui Conexão perdida Eu tô achando que Deu F aí, Gal Vou se criar É que eu acho que balangou a internet, Gal É, balangou sua live, Gal Balangou sua live Balangou, a minha live também balangou Balangou e voltou Balangou sua live Mas já voltou Tá Não, derrubei a colar aqui Caramba, velho Peraí É, criar jogo, né? Isso, vamos embora Nossa, aí tem seletor de mapas, velho Ah, tu é o melhor pra escolher isso aí, Gal Tu é o melhor, velho Se tu tá achando difícil, imagina nós Ah, fé Vai na raça aí, escolhe o que você acha mais legal Eu vou colocar o primeiro aqui de quatro jogadores, velho Beleza Boa Comecei o mapa Que isso Ó, tá aberto, vocês conseguem entrar? Tentando Eu vou invitar, peraí Ó, Gaulesa, achei já aqui Entraram o jogo Dá pra entrar? Eu tô no mundo do jogo Vê se você consegue entrar Eu tô no jogo Já entrei Opa, entrei Entrei Tá, peraí, rapidinho Opa Que isso, afogão? Eu não quero nem saber, pô Ô, sai do meu time aí, BT Que isso, velho Isso vai ser uma patifaria, velho Que isso, apocão? Tá vazando tudo aí, pô Eu tô zoando que o Gal saiu Ué, pô Quem tá no meu time Isso vai do meu time aí Eu também vou deixar sem time, velho Pai, tem o chat que manja Tem como a gente, tipo, deixar sem time Mas fazer o time moral entre a gente? Sempre Pronto, podemos? Sempre Só dá o ready aí, ó A boca aí de mim E vamos focar na evolução Podemos ir pra cima do Gal Aonde, bicho? Tá aparecendo? Ixi Eita, velho Ó, era inicial Colonial Guerra Globais Guerra fria Colonial, né? Dinheiro inicial 50 Tem ali, ó Na esquerda Tá vendo, ó Vai, deixa do jeito que tá aí Vou deixar do jeito que tá, né? É Falta só o Liminha da Pronto E o Apoca, né? Então, beleza Vambora Vambora, velho Cara, velho Bom jogo, galera Vamos focar na evolução Ô, Liminha Posso ser o amarelo? Pode Posso ser o azul? É, como é que muda? Não dá, né? Não dá Muita, muita fofoquinha aí de cor, viu? Muita fofoquinha Eita Eita Não sei nem do que se trata o jogo Lá vamos nós Parece que cada um vai construir a sua cidade mesmo Mas aí a gente pode ter amizades econômicas, tá ligado? Pode atacar também Mas acho que até atacar demora É, acho que até atacar demora, velho Caramba 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 Tô aqui com a minha vila Orçamento, peraí É, palácio Qualidade Dá pra ver onde a galera tá, né? Ah, laranja, azul, verde e amarelo Quem que faz fronteira comigo aqui, ó? O vermelhinho que faz fronteira comigo Aonde que dá pra ver onde a galera tá? O que que eu construo? Você vai no scroll, tira o zoom e vem no dedo Monocultura Permitir consumo local Caramba, velho O que que a gente vai construir? Construtora Porto mercantil Depósito O que que a gente tem? Capela Plantação Aqui é o nosso palácio Transportadora Construtora 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 a gente tem Ó, de trabalho Vocês tão brincando, né? Por quê? Pô, vocês acabaram de me dar um livro em grego pra ler e tem uma prova daqui a um minuto, velho Mas tá todo mundo igual, eu acho Caraca, João Se você amar a muda, a companhia é nossa O que que eu coloco? Depósito? Eu acho que eu vou fazer um depósito, ó Cala a boca, cara Eu acho que eu vou fazer um depósito, porque a gente não tem depósito A doca tá aqui, né? Faz mais plantação Cara, vocês tem que me ajudar a gerar É, tá bem tenso, tem que ver tudo, velho Colheita Plantação Eu já tenho uma estrada aqui Vamos encher de plantação aqui Aí É, rua, né? Ó, galera, eu já vou fazer aqui pra tacar o Betê lá por trás, ó Tá aí, ó Eu vou com você Eita, vazou? Aí O que que é isso aqui? Cancelar Edifício sem construção Até o som tá igual Deixa eu ver É... Cargueiro tá aqui Controles normais Abrir tela de comércio Abacaxi, lã, ouro Cara, eu não faço ideia aqui O que que a gente faz Aumenta os gráficos Ou o pau torando E vocês querendo ver o gráfico, velho Vou botar muito alto, ó Ultra Pronto, tá aí Se o PC explodir, já sabe Beleza, o cara pediu exatamente o que eu queria, velho Ué Cara, o que mais eu faço? Governador, os povos têm um pedido Mas por um tiro de segurança, é um pedido secreto Só eu sei E meia dúzia de justiceiro boca aberta E seus espiões Na verdade Você com certeza queríamos nós mesmos Em todo caso, por favor Faça disso e não diremos mais nada Construir biblioteca Aceitar a exigência a tempo Aceitar, eu vou construir uma biblioteca Nossa, dá pra você mudar o modo de trabalho Vocês estão vendo isso aí? Pode, né, velho Fazer a biblioteca do lado da minha casa, né É bom ter escolhas, né As escolhas são como continuar como governador Ou começar uma nova carreira em trabalho manual Complete a rota comercial de exportação com a coroa Beleza Coroa comercial Faz rápido Tá, vou fazer já a biblioteca aqui Tá aí Como é que eu faço? Tá dando aqui Ditador safado É, estatística, eficiência Faz as ruas ortogonais Que ortogonais, cara? A coroa Renda Faz pra construir isso aqui, velho Assinar contrato Você quer assinar a cor... Sim Então a seta vira pra praia Mas eu não sei como é que faz pra eu rodar, velho Destino Vou colocar ouro, velho Você não tem licença de comércio livre Compre uma licença Vou comprar, vou comprar Isso aqui é igual City Skyline, é? Eu não tenho ouro? É, mais ou menos Mais ou menos Indústria, peraí Ah, tá Mina Vamos fazer a mina aqui, ó Me parece que é aqui, ó Pronto Tá aí Cara, aqui, ó Tá construindo Quanto tempo? Clica É a mina de carvão, porra Caramba, velho Poço de petróleo Ué Mina Mina Edifício pode ser construído No tempos modernos Faz exército Cara, onde eu vejo? Qual a informação? Carguei Viva a revolução Aí Nós agradecemos Eu quero mais dez Migrantes revolucionários É, tamo quarenta e dois mil População oitenta e cinco O apoio tá aí É Onde eu vejo quantas moradias a gente tem? Vixe, velho Cara, tá bem difícil aqui no momento, né? Deixar aqui É Foca na agricultura Cara, podemos Podemos focar na agricultura, velho Eu vou na de vocês, velho Plantação Nossa, mas eu não 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 Ó, quem que é o vermelho, hein? Que tá aqui do lado Eu Eu acho que eu sou o vermelho Por quê? Que tá com aqui Plantação aqui Eu não sei Por quê? Porque eu quero ver pra posicionar minha defesa aqui já, né? É Deixa eu ver Monocultura Multicultura Aqui Milho Monocultura Deixa eu ver Cara, é milho, né? A gente tá produzindo milho Então Ó Abrir tela de comércio Mas não tem milho, cara Café Açúcar Carne Crustáceo Peixe Comida Carne Crustáceo É Produtos agar Açúcar e café Caramba Recurso bruto Isso aqui tá estranho, cara Será que a gente consegue fazer café? Aqui é Aqui é tudo milho, cara A gente só faz milho Tu fez a cor de abacaxi Gal, tá chorando? Me deu alergia, cara Mudar recurso Abacaxi Abacaxi Ué Reposiciona esses dias Aí Dar recurso Como é que muda? Eu me pergunto Eu me pergunto O povo leva muita série Frequente Encontrar As manhãs Tenha baía pirata Eu vou aceitar Eu quero café Vou fazer café aqui E aqui Me dá recurso Mais café Eu vou ser A república do café E do abacaxi Baía pirata Fábrica de conserva Baía pirata Claro Vamos fazer aqui, né Caramba, velho Beleza Qual que eu assinei aqui? A cor da terra? Como assim a cor da terra? Você lembra qual que eu assinei? Eu acho que a gente está indo, velho Ah, a rota comercial É bom ter escolha, né Eu tenho certeza que gostaria Complete rota comercial De exportação com a coroa Eu acho que a gente colocou aqui Tá ligado? Abrir tela de comércio Café Ó Né? Vou colocar aqui, ó Destino a coroa Exportação de café Eu vou assinar Você não tem a licença Vou comprar Compramos Compramos Onde fica vermelho Para trocar na hora? Ué Estamos sendo alvo, cara Quem botou um alvo em mim aí? Quem botou um alvo em mim aí Que eu vi? Tá fudido Os dois estão do meu lado Estão fudidos aí, hein Caramba, cara Eu não assinei? Eu assinei, cara Alguém está me atacando também Ó, nem tem mais do café aqui Tá assinado Do café tá assinado Ué, mas eu não consigo fazer nada Pra me defender, porra 10 migrantes revolucionários Incursões Bahia pirata Nenhuma incursão em andamento Comandante guerra Seleciona uma missão Nível em guerra Ué Ponto Bahia pirata Ah Necessário Algo não está certo Eu sinto um forte desejo De chamar de presidente Sim, parece bom E entre seja azul Os coroas recebam todas as nossas portações Já que nós somos sua coluna Talvez fariam diferente Se fossem governados Por um punho de ferro Não consigo deixar notar Que a vontade do povo está voltada Tem aprovação média Tá aí Tem uma porção Jogo é complexo, velho Tá aí Derrotar jogadores Derrote outros jogadores Nossa senhora Clique em cima da plantação Acordo solo É duas horas, né? A cor do solo Verde Duas horas Abacaxi Açúcar Cacau Tabaco Café Ah Algodão Borracha É milho Ou banana Vamos mudar recursos Vai ser a terra da banana Só que ali Depois a gente vê Caralho Está mudando muito recurso Construtora Desembarque Porto Mercantil Depósito Residencial Entretenimento Entretenimento de luxo Biblioteca Turismo Capela Vamos fazer um forte, né? Você Você quer Desboa Aqui Rotas comerciais Completas Abacaxi Está aí, ó A coroa Está aí Está aí, ó Fala dele, né? Bem, você fez o certo O que é O que é Entender um andado Por mais oito meses É... Vamos fazer esse forte Fazer o forte Aqui do lado de casa Pra onde que ir? Tô Menos oito mil É normal? Não Tem que investir, né? Cara, paga ou não paga? A gente tem, né? Paga, né? Excelente Orações de alegria Se eu dissemulo ele pela primeira vez Ele presidente Mas é o período Arriscado Nossa nação Equilibra as relações Com quatro facções políticas Tá O que se trata Tá O que é isso? Oh Presidente Caramba, cara Caramba Deixa eu pensar Caramba Soldados profissionais Direito de votos Aqui, aqui, cara Confirmar mudanças Tá aí, ó Agosto de 1912 Não, que voto de cabresto, cara Cara, aqui a gente A gente é soldado profissional, porra Vou fazer aqui, ó Eu não sei qual lugar do forte, né? Não dá pra errar se todos os lugares tiverem saídas É, saiu aquele alvo da gente, né? É Cara Deixa eu ver É Vamos focar nessa plantação, velho Banana Ó Banana Café É, aqui, ó Café aqui Ó Eu quero café Eu falei que ia dar o café dos senhores Plantação Mais café E vem mais uma Plantação Mais café Aqui vendeu nada, ó Beleza Agora, ó Cara Vou fazer o negócio fino Tá aí Um em cima do outro Nada Tá suave, velho Tá suave Inclusive Vamos Vamos de estrada A rota do café Pronto Vai precisar, né? A gente tá, né? Doca Abrir uma tela de comércio Caramba, cara Café Mano, o pessoal tá precisando muito de algodão, né? Não Não Estou fabricando rum, já Café Boa, é? Assinar contrato Assinei? Você quer assinar essa rota? Sim É, é isso? É Tá Aviões funcionários da guerra Assim Não temos força a era Tá Deixa eu ver É Torre de vigia Você quer desbloquear a planta? Cara, eu tô sem dinheiro Quartel, comando, forte É, quartel Não, não temos dinheiro Defender edifícios Enfrentar atacantes Agora aprendi É, trabalhadores Qualidade de trabalho Ensino médio Eu comprei café Cara, eu não sei onde é que Tipo Eu não Eu não sei Aonde que eu tenho Tá ligado, velho? Eu não sei Aonde que Que tá As minhas coisas Tá ligado? População Crescimento Parece que a gente tá crescendo Idade Casas Desemprego Educação Riqueza Cara No palácio No palácio Vocês estão Tá Rota de comércio Café Menos Duzentos Menos Duzentos 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 Nossa Aqui A gente tá com problema Recompensa Conclusão Eu sei se alguém Me atacou Aí Eu só sei Que quem me atacou A gente me atacando Construir alojamento Cara, o que que eu fiz? Exportar café? Ó Demora pra construir isso aqui, velho Como é que eu sei Que a exportação Exportação De café Exportar café O volume Como é que eu sei? Vou botar aqui, ó Bônus total Fiz bem agora, né? Mas como é que eu sei O quanto eu tenho? Tá ligado? Que coisa estranha, meu irmão Esse jogo Pô, parece ser legal pra caramba Mas eu sou muito burro, velho É, então Tipo, cara Ah, é jogo Que tem que aprender É, tem que aprender É, tem que aprender É, tem que aprender É, tem que aprender Rádiozinho no YouTube 20 minutos Porra Presidente Eu não sei Tipo, assim Aparece uns caras Aparecer uns caras Aqui correndo Eu não sabia nem Se era meu ou não Ah, isso é Corredoliminha Certeza Eu tô da boa Tô de boa Cara, a gente tá A gente conseguiu o dinheiro, né? Eu tô com uma boa grana Até Tô fazendo comércio Algodão Eu vou colocar aqui, velho Vai dar 6 mil Eu vou colocar o Ó Sim Açúcar Vou colocar aqui Banana Parcos Caraca 12 mil Caça ao tesouro Mais 10 mil Foi mal, porque eu acho que eu enviei pirata aqui Mas foi sem querer, pô Saque de banana Ah, era tu, então Saque de coco Saque de café Saque de carvão Tá aí Tá aí Cargueiro, mais 10 mil A gente tá voltando pro jogo, velho A gente tá voltando pro jogo Olha, a plantação Tá tudo indo É, mas esses pirata Foi de boa, velho A gente tá com os bagulhinhos já, velho Deixa eu ver Fábrica de Estilaria de rum, velho Deixa eu pensar Vocês querem cachaça Não querem? Ó Vou fazer É um desafio Os primadeus Beleza, peraí Caramba Eu vou fazer Oxi Cadê a Destilaria de rum Aqui Quanto custa? Caralho, custa 9 mil, velho Olha as missões Alojamento Vamos fazer alojamento É... Construir alojamento Beleza Alojamento Fazer do lado Do quartel Um alojamento Construir outro alojamento Aqui Do lado Do quartel É... Superpotência Alcance o estádio de aliança Alojamento Tá aqui Convidar eixo da embaixada Pô, quem que tá me atacando Aqui, bicho? Ó lá Tô atacando liminha Tô atacando liminha Eu acho A gente tá roubando Os negócios É... Cara A gente vai colocar aqui É... A proteção, né? Torre de vigia Custa 500 Bloquear Fazer uma graça Ali, né? Dá pra fazer Uma graça Ué Por que que não dá pra botar Ator de vigia Ué Onde é que bota? É no palácio? Basta ler? Como assim? Como assim? Peraí É... Ataca as patrulhas inimigos Durante conflito militar E tem a chance de Descobrir funções secretas Eu não tô entendendo Já joguei Esse Civilization Que laranjeara que ele protege Aí A verna A verna Eu quero construir Véio Eu quero construir Guerra Véio A verna Estabelecer uma construção Uma construção Sobre religião Do estado Da teocracia Tá, vamos aceitar A gente tá aceitando É tudo, cara A gente tá aceitando É tudo A princípio Aí a gente tá aceitando É tudo Caramba Essas torres Elas protegem Muita coisa, cara É... Vazio? Como assim Estoque vazio? Acho que a gente Roubou aí Uma galera, velho É um bom dia Para nossos comandantes Nós até tivemos Cêque para celebrar Cinco comunistas De posição Eu quero Eu quero pessoa Eu quero pessoa Na ilha Ó Abrir tela De incursões É... Ué Tá sem rua aqui, né? Aí O que que é isso? Qual que é o problema? Estoque vazio Ué, eu não sei como é que faz para sair esse estoque vazio aqui, velho Quem sabe aí? Mesmo problema aí, Apoca É... O que que é isso? Estabelecer mó acionamento para todos... O que é o que é, Apocão? Rum? Rum? É... Ah, falta... Rum... Ah, falta cana, né? Precisa de açúcar, né? Você tem plantação de cana? Basta aí o açúcar, né? Ah, e se eu não tiver açúcar, eu não consigo ter... Fica o estoque, fica vazio? É... Ou você tem que comprar daí, né? Eu tô vendendo açúcar aqui Se quiser comprar, eu vendo É... Se quiser comprar, eu vendo Se quiser comprar... Eu quero Como é que faz para eu comprar? Ah, eu não sei, mas deve ter algum jeito Eu vendo açúcar e tabaco, viu? Vou fazer bastante Ah, garota, é isso aqui Caramba, eu acho que a gente tá indo, né? Eu acho que a gente tá indo, velho É... Cara, eu queria ver Onde que eu vejo O quanto eu tenho de cada coisa? Vocês já descobriram? Tipo assim, o quanto eu tenho de açúcar O quanto eu tenho de cana É eu Eu acho que se você clicar lá em cima No seu dinheirinho Você vai entrar na economia Aí você clica no índice de recursos Vai ter lá É, ó, tem aqui Geral Cidadão sem teto Ah, eu tô sacando Você tem que escolher o bagulhinho certo, né? Verdade Cara, eu tô chato aqui Eu não queria falar Nada Mas o nego O pau tá comendo aqui Ah, tamo com 775 banana Café Carvão Caramba, velho Não sei vocês aqui Tá chato Vamos vender essa banana Eu demorei pra ir pegando a mãe aqui Na plantação Você tem como escolher Qual que você vai plantar É esse? Ali, antes de construir Não, mas aqui, ó Aqui eu tô exportando, tá ligado? 2.000 banana 3.200 metros Será que eu não dá pendidais, velho? Dá uma chocada Clica e muda a cultura Ah, God, velho Seta verde é importar, velho Seta verde é importar, tá ligado? E seta vermelha é exportar Beleza Ordenar por divergência Cara, deixa eu ver Dinheirinho Índice de recurso Ó, tamo com 3.200 peles Caralho, velho Que trabalhadores Caramba Pra trabalhar aí, rapaziada Porra Pele é couro, né? Pele é couro, velho Vou assinar esse contrato, velho Não, pele era pele, porra Menos 10.000 Vambora Relaxa, relaxa Depois a gente vai ter pele também É, barco Tá Vamos ver Tamo comendo 7.000 Mas em recurso Banana Muita banana Muito ferro Muito ferro Deixa eu ver Banana e ferro, velho Ninguém quer banana, né? Olha aí, ó Já, já tamo lucrando A açúcar O pessoal tá querendo açúcar, velho Eu vou Tenho licença O pessoal tá construindo ainda aqui, velho Tá, o que que tá faltando? Estabelecer a constituição sobre religião Tá, pesquisa religião e estado Eu não sei como é que faz isso, cara Exigência do eixo Convidar o eixo para embaixada Tem a embaixada Tá, vamos criar uma embaixada Baixada Apartamento Serviço público Baixada Você quer desbloquear? Sim Ó, vamos fazer a embaixada aqui Aqui, ó Vamos fazer a embaixada aqui Lá de casa Caralho, Gal Tem até asfalto aqui Tô vendo aqui Oxe, tira o olho Caralho, God, hein? Por que que aqui não vai? É difícil em construção Ó, quer dar uma moral não? Fazer uma aliança? Quer um tabaquinho? Podemos, podemos Quer um tabaquinho? Vamos ficar garoto? Podemos O Gal já tá em outra geração que a minha, pô Olha lá, os prédios dele tudo Ué Onde é que é a construtora? Construtora, fazer mais uma Aqui é a rua principal, né? Vamos fazer mais uma construtora Estamos construindo Não, menos 4K, mas vai rolar, velho Vai rolar Pesquisa Política e trabalho Religião e Estado, ó Religião e Estado Conhecimento 41 Produção e Conhecimento É... Necessário É... Empréstimos estaduais Vou deixar na fila aqui, velho Estação de polícia Estação de rádio Eu tô perdendo Eu tô perdendo, gente? Cara, por que que isso tá acontecendo? Casa Construção Residencial Casa de campo Pô, relaxa Vamos fazer uma casa bonita de campo aqui É... Casa Comprar Pô, tá precisando de casa A gente faz casa aqui É... É... Aí A gente faz aqui Rua Fundos insuficientes Agora acabou Agora acabou Cancela o contrato do couro Como é que faz isso? Como é que eu vejo Rota de... É... O couro Cancelar o contrato É... Café, algodão, banana e peles É isso, né? É isso Cara, a gente tá com muita coisa A gente tem pouco dinheiro Mas, ó Índice de recurso Cadê as nossas coisas? Cadê as nossas coisas? A gente vendeu tudo Será que roubaram nós? Cara 114 Relaxa, relaxa Cara O joguinho é da hora, né? É massa Mas é difícil Os caras da minha cidade Só quer taverna Pra eu me divertir aqui Eu vou ter que gastar Umas horinhas dele, velho Tá difícil demais, velho É muito louco Tem muita coisa, velho Cara Mudar recurso O que que é? Café tá horroroso, né? É... É... Aqui é milho, velho Tem um dinheiro Cara Relaxa A gente vai Aqui as excursões Excursões, ó Essa aqui é a milho Ouro Tepalhador de adubo Tá com menos 12k Galo Guedes Restarta Não, relaxa A gente tá aprendendo Primeiro Comando Patrulha Pontos necessários Eu acho que a gente tá indo Tá ligado? Saque Olha lá Tá indo, ó A gente tá completando aqui, ó Saques de coco Os açúcares Vai chegar O nosso dinheiro vai chegar, velho Nosso dinheiro vai chegar, velho É... Olha lá, ó Tá chegando Quem que tá chegando? Porra, me dá dinheiro Me dá dinheiro Mais 5 mil E mais 7 pessoas Caramba, velho Aí Mais 4 mil E mais 7 pessoas Olha se eu tô importando, velho Deixa eu ver Bota comercial, velho Café Tá indo Carvão O problema é que Tipo A construção, né A construção Ela deu uma parada, velho A gente até agora Não conseguiu, né Eu controlo 4x Vai pra todo mundo É isso? E sabe como exportar? Lá na doca Vou deixar um 2x 4x e a bala É, velho Tô achando que eu tô exportando Aqui eu tô importando Essa porra, velho Será que eu tô fazendo o mesmo? Por isso que tá negativo? É Aí, ó Você tá negativo, garotinho? Tô investindo muito, né Eixo de ajuda externo Cara, ó A setinha é vermelha, porra A gente tá exportando Ué, por que que ele tá falando? Como? Não é? Ah, já parou Parou Agora tá A gente começou a fabricar rum A gente voltou a andar Cara, voltamos pro trilho Voltamos pros trilhos, velho Cara, eu vou cancelar a construção Essa A exportação de algodão A exportação de açúcar Beleza Bastante Já menos 2 mil Como é que eu compro o barco? Estatística Eficiência Como é que eu compro o barco? Tá indo É Porra, só quer Tira o contrato Esse cara Revolucionário Só quer tomar uma, velho Zela, né É Cancelar a contrato Taverna, taverna Taverna, velho Doca A gente faz mais doca Taverna do que casa, velho Olha os pontos de exclamação A gente não tem pontos de exclamação, senhores A gente tá bem suave A gente tá bem suave no momento, velho É Educação Cara, peraí Almanarque Cidadão sem teto 2 Assistência Balanço Conta na Suíça Posição da facção Comunistas e religiosos É Embaixo Ah, comércio Cara Tá, esse aqui eu não sei o que que é Religião Liber É teocracia, né Religião Estabelecer Teocracia Aqui, ó É teocracia, porra Agora é teocracia Confirmar mudança Somo teocracia, porra Uma boa ação, presidente Uma boa ação Performa, sem dúvida Com absolutamente Não tipo de recompensa É Não posso pedir autismo É isso aí, mas Caramba, velho Eu quero mais cinco religiosos Eu quero religiosos O corretor Eu acho que eu tinha outro nome Mas você sabe que os nomes são bons? Eles são bons para te arrestar, presidente Agora, eu não quero alarmar, mas eu vou precisar de uma resposta Mais cinco eixos Organize uma distração Organize uma distração Faculdade Cara, eu quero uma faculdade Ué Ué Atualizar? Do any of these offers look good to you? They're all strictly legitimate Como é que eu faço? Permissão Alcança o estado de aliança Eu não manjo Ó, seis mil Peraí Joga Ué, o Liminha saiu do jogo? Ué, Liminha quitou O que aconteceu com o Liminha? Jogou a toalha, velho Ele só vazou? Salve, Liminha Liminha? Acabou o meu mandato Vendeu, vendeu Acabou Ah, ele não conseguiu ficar Que fácil Que fácil Que fácil Que fácil Que fácil Acabou o mandato, Liminha Acabou o mandato, bicho E aí você cai fora? Eu tava esperto Eu tinha que fazer uma exportação pra aumentar 18 meses Não deu tempo, bicho Onde é que você vê o mandato falando nisso? Eu não sei Eu vi que tava acabando Ele deu um aviso Daí eu falei Vou fazer a missão Só que não acabou a missão Nossa, o Liminha que tá Tá vendo? Você acha que tu é burro, BT? Mas tem gente mais burra que tu, velho Nossa, eu fui deposto Você foi deposto Banana, café e milho Só pra avisar O meu também tá Cara, mas esse jogo é de aquele jogo que você tem que, mano Jogar algumas vezes pra ir pegando a manha, velho Tá não Tchau 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 Tchau